Oi pessoal, hoje eu vou fazer mais um sabão líquido no canal. Vou usar esses ingredientes aqui. Para potencializar eu vou usar este aqui que ajuda na preservação do meio ambiente. Ele é biodragadável, contém tensão ativo, é umas coisinhas para ajudar mais na limpeza, tira mancha, é esse aqui. Ele fala aqui de coco, mas não tem cheiro de coco não, é bem cheiroso, mas não é outro cheiro, não é de coco não. Aí como sempre eu uso aqui esse álcool 54, sempre também 250 ml de óleo, que as minhas medidas, 250 ml de água para dissolver a soda, 200 gramas de soda e o álcool eu vou medir ainda que é 100 ml. Agora eu vou botar a soda aqui no balde, vou despejar aqui 250 ml de água e vou dissolver aqui essa soda. Ela dissolve rapidinho. Vou colocar o álcool, o óleo, estava errando, é o óleo, tem um cisquinho ali, eu vou ver se eu tiro esse coisinha aqui que está aqui dentro ó saiu, vai mexer um pouco aqui, aí eu coloco logo o álcool em seguir, para medir o álcool o vento está levantando tudo, agora o álcool, vai mexer aqui até dar o ponto, ele costuma dar o ponto rápido, não demora muito não olha só, como já está, já engrossou vou mexer mais aqui, até engrossar mais e aí e aí agora eu vou botar os 2 litros de águas ferentes, eu sempre uso 2 litros vou botar um pouco, depois eu boto o rosto se eu não achar que ele está todo lindo, eu boto o rosto e aí e aí Agora é colocar o resto da água Aí já faz até uma espuminha Agora eu vou colocar esse sabão aqui É para potencializar, dar um cheiro Mexer bem, sempre mexendo Não parar de mexer Um momento algum Agora eu vou colocar a água fria Aqui nesse balde Nesse balde aqui tem 8 litros Tem mais 2 litros aqui no litro E aí 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 Pessoal Eu usei O óleo de mercado Eu não sei se eu falei Mas se eu não falei Eu estou falando agora Que é o óleo de mercado Óleo novo Eu não gosto de fazer sabão líquido Com óleo com óleo usado não É para lavar roupa Eu gosto de usar novo E aquele de sabão Ele é um quilo Eu usei a metade Meio quilo Meio quilo De sabão E olha só a espuma Que já está fazendo Nós vamos fazer Música Nossa Tem muitas esponas Ele Muito bonito Já estou terminando De colocar os 8 litros de água em temperatura ambiente e vocês estão vendo como tá bem espumoso muita espuma para quem é fã da espuma está ótimo, agora vou colocar o resto dos 8 litros vou colocar mais 2 que é 10 litros de água temperatura ambiente e com os dois de água quente são 12 litros tchau 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 tchau